Deixa eu mostrar algumas calças para vocês meninas, ó R$ 99,90 Essa tem esse cintinho, né? Essa amarração aqui na frente Elástico na cintura Tem bolso Tecido bom, tá menina? Essa também tá R$ 99,90 Essa é de malha fria Também tem pouco tempo aqui na loja da Remy R$ 99,90 Tem esse rosa queimado, meninas Essa cor E tem também nessa outra cor Tá bem bonito essas calças R$ 99,90 Tem essa outra aqui Deixa eu ver o preço dessa Se tem preço Tem que mostrar com preço, né menina? Sem preço não dá Deixa eu ver se eu encontro o preço aqui Nossa, tá difícil Essa tá R$ 139,90 Essa já é um tecido mais diferente Um tecido bem gostoso O tecido dessa calça Só que essa tá R$ 139,90 Tem várias calças aqui, meninas Na loja da Remy Olha essa Que bonito do talho R$ 79,90 É só Ela é assim na parte de cima Tem um zíper aqui na parte de baixo Essa cor tá bem bonita R$ 79,90 R$ 79,90 Essa Eu tenho muitas calças aqui, meninas Na loja da Remy Deixa eu ver essa Olha essa também Bem bonita, hein R$ 99,90 Tecido muito bom Bem bom Bem grosso Tecido excelente O tecido dessa calça, tá meninas? Tem viscose Tem algodão Tem linho Tem essa amarração aqui na frente Tem zíper na parte da frente Olha que bonita A cor dela tá linda R$ 99,90 As camisas aqui Vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá R$ 59,90 Meninas Essa camisa Olha que linda Tecido ótimo Bem macio Bem gostoso Tá, meninas? É uma viscose Olha o detalhe do botãozinho Meninas Lindo Aqui, meninas É um azul marinho, tá? Com bege, ó Lindo De golinha Nossa, essa camisa tá linda, meninas Olha o detalhe aqui do ladinho, ó Ainda tem um botãozinho aqui do lado Que dá todo um charme Achei linda essa camisa, meninas Com uma saia preta Bem justinha É linda, né? Bem bonita essa camisa, meninas Ela é transparente, tá? Porque ela é uma viscose, tá? Mas ela é linda Tem esse botãozinho aqui E os outros botões ficam todos escondidinhos Meninas Melhor de tudo O preço R$ 59,90 Tá linda Agora vamos para mais uma Meninas de R$ 59,90 Também Olha que linda essa Ai, meninas Queria encontrar o meu tamanho Dessa brusa Dessa camisa Eu já levei para o provador Ela veste muito bem, meninas Ela é 100% algodão Tem esses coraçãozinhos Azul marinho Que é bordado nela, tá? Ela fica assim Parecendo uma batinha, ó Dá para você usar soltinha Ou dá para usar Por dentro da roupa, né? Linda, meninas Essa Só que eu só achei a P Ó, essa é P E tem uma ali XP, meninas Aqui nessa parte Ela é linda, meninas Veste muito bem Essa camisa Que eu já levei para o provador Vamos ver mais uma Aqui que eu separei, meninas Essa branca Toda branca, ó Essa tá R$ 79,90 Ela tem um bolso Aqui na parte da frente Os botões dela são assim Deixa eu ver se o botão é de pressão Botãozinho de pressão Meninas 100% algodão A manga dela é mais Deslocada, ó Tá vendo? Mas também tá bem bonita Essa está R$ 79,90 Ó, meninas Essa daqui também Está por R$ 59,90 Também Tudo Tudo PP e P Aí só pensa nas maguinhas Na verdade é o que sobra Porque a gente mais um pouquinho A gente já comprou Todo mundo já comprou É verdade Peraí, logo Deixa eu só ver Essa daqui que tem vários tamanhos Essa, ó Tem M G É, parece algodão É, mas Eu não gostei É, não gostei da estampa não R$ 59,90 É, R$ 59,90 Tá bom Essa daqui, meninas Tem bastante dela, ó Tem vários tamanhos Mas aquelas outras Só tem P e PP Esse aqui Esse aqui Esse aqui é um É uma bem comprida Mas eu acho que ela tá sem preço Bonita, ó Dá pra você usá-la bem Aberta também, né Cheia de coqueirinho Mas ela tá sem preço, meninas Ó Ó Essa daqui tá por R$ 59,90 R$ 59,90 Essa rosa Mas essa daqui é Cropped Ó É um cropped Tá vendo, meninas? Tem essa aqui Deixa eu ver essa R$ 79,90 Essa aqui Amarra ali do lado, ó Essa aqui tá bonita, hein Como se ela fosse R$ 59,90 Meninas Amarra de um lado E do outro Bem bonitinho Mais uma bermudinha Por R$ 59,90 Bem bonita, meninas Tecido ótimo Olha que delícia De tecido Bem macio E bem bonita R$ 59,90 Pode deixar Pode deixar Linda, né Essa daí, né Tecido bom dela Essa tá R$ 79,90 De tecido bom da De tecido bom da Legenda Adriana Zanotto Meninas, lembra desse vestido? Olha, R$ 99,90 aquele vestido que eu levei para o provador de malha, meninas. Ele veste muito bem. Ele tem a saia bem rodada, ó. Ele é uma malha muito boa, meninas. Bem encorpada, tá? Por R$ 99,90. Vale super a pena esse vestido. Bem bonito. Muito bom, meninas. Tem vários aqui, ó. Na loja da Renner, do Shopping Grande Rio. Tem bastante dele, meninas. Vale a pena, porque ele veste muito bem. E essa amarração na frente, tá lindo. E tem também, meninas, esse outro aqui, ó, de lista também, também tá R$ 99,90. Também de malha, com essas listas também. Também tem essa amarração aqui na frente, ó. A saia bem rodada, tá? Essa malha aqui, meninas, é um pouquinho mais fina do que esse de oncinha, tá? O de oncinha é mais encorpado, tá? Sem pegar, dá pra ver. E esse aqui também tá R$ 99,90, ó. Também tem bastante dele aqui na loja da Renner. E esse aqui também tá R$ 99,90.